Agora nós vamos ver o primeiro condicional Primeiro condicional Se você faz alguma coisa, terá uma consequência Então essa é a condição De quando você faz uma coisa, outra vai acontecer A frase do se é sempre no presente If you throw a plastic bottle into a river A outra sempre vai ser no futuro It will float out into the ocean Então a frase do if sempre é no presente If I pass my driving test My mom will be happy A outra no futuro Podemos mudar de lugar? Sim Podemos falar My mom will be happy if I pass my driving test O que a gente não pode mudar? O que a gente não pode deixar de prestar atenção? O que a gente não pode mudar? O presente é sempre na frase do if E o futuro é sempre na outra frase Mesmo se for na negativa e na pergunta Se eu não passar, minha mãe não ficará feliz Pergunta Se eu passar, minha mãe ficará feliz? Trocando de lugar Minha mãe ficará feliz se eu passar Então tá vendo? Que a frase do if continua no presente E a outra no futuro Ok? Na negativa Minha mãe não ficará feliz se eu não passar Minha mãe ficará feliz se eu passar? Ok? A gente sempre usa o primeiro condicional Para falar sobre situações futuras Que a gente acha que é provável que aconteça Então ó If she leaves before 10 o'clock Se ela sair antes das 10 horas She will catch the bus Ela pegará o ônibus Ok? Vamos ouvir? Então se nós não nos apressarmos Nós perderemos Você entrará em uma boa faculdade Se você estudar bastante Ok? Então vamos fazer agora os exercícios do livro